Fala, galera! Aqui quem fala é o professor Dé, eu sou o seu professor de matemática do Biu Explica. Aqui você vai aprender a matemática de um jeito diferente. Sabe aquela matemática que dizem que é difícil? Isso não acontece aqui não, fofo! Você vai aprender, você vai gravar e você vai arrasar! Confia em mim que você vai arrebentar! Um beijo e te espero lá!